Casados a menos de um ano, chegou ao fim um relacionamento entre Jojo Toddynho e Lucas Souza. Em suas redes sociais, o militar anunciou a separação com um texto em que destacava que um relacionamento precisava, além de amor, de respeito, lealdade e gratidão. Nem só de amor uma relação se constitui. O respeito, a lealdade e a gratidão são essenciais. Em respeito às pessoas que têm um carinho pelo casal. E com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados, começou o rapaz. Em suas redes sociais, Jojo Toddynho, no entanto, disse ter se surpreendido com a notícia da separação, mas disse aceitar a decisão do agora ex-marido.